O que é a oferta? Deus não está falando aqui de louvores, Deus está falando de ofertas, e aqui ele fala de justas ofertas, justas ofertas, eu não sei onde é que ele, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Está aqui, ele fala, deixa eu procurar, deixa eu achar aqui. Aqui, está aqui, capítulo 3 e versículo 3, diz assim. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, refinará, puro, pureza. Não diz assim, eles cantarão ao Senhor justos louvores, como os salmos. Não, eles trarão ao Senhor justas ofertas. A oferta justa é aquela oferta que vem espontaneamente depois do dízimo. Porque oferta, naturalmente, todo mundo dá. Até o incrédulo dá a oferta. Eu era incrédulo, quando eu ia na igreja, na igreja católica, eu tirava a nota mais velha, aquela notinha bem rasgadinha, bem velhinha, que nem o pipoqueiro que estava na frente da igreja aceitava, então eu colocava na sacola, achando que tinha feito um grande negócio. Porque ninguém aceitava aquela nota, então eu colocava na sacola da igreja. Minha amiga, meu amigo, oferta, para você entender o que significa oferta, nós vamos ter que voltar novamente lá no Jardim do Éden. Vamos voltar lá atrás. Então, quando Deus criou o homem e lhe deu, criou o homem a sua imagem, a sua semelhança, lhe deu domínio sobre os animais, sobre as aves nos céus, sobre os peixes no mar, sobre os animais selváticos na terra, deu-lhe autoridade e domínio sobre toda a terra, Deu-lhe o dom de poder procriar-se, multiplicar-se. O homem tem esse talento de poder multiplicar-se, né? Deu-lhe glória e honra, fez o homem um pouco menor do que Deus. Quando este homem transgrediu a lei de Deus, a palavra de Deus, quando ele desobedeceu a Deus, então, Deus teve que matar um animal. A morte não existia. Até antes do pecado, não havia morte. E se não havia morte, não havia oferta. A oferta segue depois do pecado. Enquanto não havia pecado, não havia oferta. Pode ver na Bíblia. Por que que houve oferta? A oferta nasceu quando nasceu o pecado. Se não tivesse havido pecado, não haveria oferta. Por quê? Porque a oferta, pelo pecado, por exemplo, é o que dá direito ao homem entrar na presença de Deus. Ele só é purificado através da oferta. Entende o que eu estou falando? Veja só, eu vou explicar de forma que você vai entender perfeitamente. Não havendo pecado, o homem tinha acesso à presença de Deus. Direto. Não tinha intermediário. Não havia intermediário. Ele estava com Jesus face a face. Passeava com Jesus no Jardim do Éden. Mas quando ele pecou, quando ele sujou as suas mãos, então ele se tornou injusto. Ele se tornou injusto. Como Deus iria ter comunhão? Deus que é justo, perfeitamente justo. Como que ele ia ter comunhão com o injusto, o pecador? Como ter comunhão da luz com as trevas? Então se separaram. Deus se separou, se afastou do homem injusto. Porém, Deus trouxe um plano de salvação. Um plano de retorno do homem para si. Porque ele amava o homem. Ele amava o ser humano. Então, Deus, para remover o pecado de Adão e Eva, ele teve que pegar um animal que, coitadinho, não tinha culpa. Era puro. O animal era perfeito, puro. Não tinha culpa nenhuma. Mas, entre o animal e o homem, o homem é mais importante. Porque o homem tem a imagem e semelhança de Deus. O animal, não. O animal, não. Então, o que Deus fez? Deus pegou o animal, colocou o pecado do homem no animal e o matou. Quando o animal morreu, morreu também o pecado do homem. Agora você entende por que Jesus veio ao mundo. Jesus foi o animal que veio fazer o trabalho sujo. Ele veio para atrair sobre si todo o pecado da humanidade. De forma que, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e anda de acordo com a sua palavra, então, o seu pecado ou os seus pecados são removidos no Senhor Jesus, que tomou sobre si e os levou para o túmulo. Então, quando a pessoa olha para Jesus, então ela é perdoada. Lembra que, quando Moisés estava dirigindo o povo de Israel através do deserto? Então, o povo pecou. O povo se rebelou contra Deus. Então, Deus fez vir serpentes abrasadoras que começaram a picar o povo e o povo morrer. Então, com medo, o povo voltou-se para Moisés e pediu, pelo amor de Deus, ora a Deus aí, peça a Deus para tirar essa maldição de cima de nós. Então, o que fez Moisés? Orou ao Senhor. E o Senhor o que fez? O Senhor matou as cobras? Não, Ele não matou as cobras. Mas, Ele mandou que se fizesse uma serpente de metal, que aliás é o símbolo da medicina, o símbolo da medicina é uma serpente de metal. Ele mandou que se fizesse o símbolo, fizesse uma serpente de metal e colocasse numa haste bem alto, bem alto. De forma que, quando o povo fosse picado por uma serpente e olhasse para aquela serpente de metal, ele era curado instantaneamente. Quer dizer, Deus não removeu a serpente, mas trouxe uma saída para que o povo pudesse se livrar da serpente. Jesus tornou-se a maldição no Calvário, na cruz. Foi maldito, Ele foi considerado maldito. Tão maldito que Deus, Pai e Deus Espírito Santo, se afastaram dEle. Então, Jesus foi a oferta em favor da humanidade. Essa humanidade podre, nojenta, injusta, que blasfema contra Deus. Essa humanidade que se faz Deus de si próprio, Jesus morreu por ela. Só que ela continuará sendo amaldiçoada ou maldita, por conta de que ela não aceita o sacrifício de Jesus. A oferta de Deus. Oferta de Deus. Entendeu agora o Espírito da oferta? Portanto, lá no Jardim do Éden, Deus teve que matar um animal. Aquele animal representava Jesus, que cobriu o pecado de Adão e Eva. E a partir dali, instituiu-se a oferta. A oferta pelo pecado. E você pode verificar que antes de qualquer religião, as pessoas, havia, ou melhor, todas as religiões, todas as religiões concordam numa coisa, na oferta. Fale de uma religião que não tem oferta. Mostra. Fala pra mim agora. Por quê? Não existe. Todas as religiões têm oferta. Todas elas. Por quê? Porque a oferta é o que faz remover, ou fez remover o pecado da humanidade que foi Jesus. Como diz lá em João 3 e 6, 3 e 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua oferta. Quer dizer, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? A oferta foi instituída depois do pecado. Antes de pecado, não havia oferta. A figura da oferta não existia. Ela teve início com o pecado. A partir do pecado, então, Deus criou a oferta para que as pessoas pudessem chegar até ele.